A vida pede mais positividade, mais uma vez aqui com vocês. Muito obrigado pela audiência, não é isso, meu mestre, meu irmão? É uma honra. E hoje mais um Positivecast, onde a gente vai falar sobre dois temas muito importantes. Claro, dentro da saúde emocional. A gente vai falar sobre ansiedade e depressão. E a gente vai colocar tudo isso na linha do tempo. Estou aqui com o meu mestre, meu irmão, que você já conhece, Dr. Sérgio Henrique Garcia, uma honra, meu irmão. Sempre juntos. Sempre juntos, sempre juntos. Então, o que a gente pode começar a falar aí para o pessoal sobre a ansiedade e depressão? Porque ansiedade pessoal fala assim, ah, é medo do futuro. Até é. Mas é. E a depressão, travas do passado. E até é. Mas vamos miuçar isso um pouquinho mais, pode ser? Vamos, vamos miuçar isso um pouquinho mais. Porque nosso cérebro, ele faz o quê? Ele tem essa condição que a gente chama de tempestiva. Você consegue entender o que é passado, você entende o que é futuro. Nessa condição, você tem que gostar do presente. O presente é onde nós temos que estar, onde nós temos que produzir, gerar riqueza e transformar aquilo que são as demandas do dia a dia. Só que, quando acontecem determinados fatos, que nós chamamos aqui de epigenéticos, que podem ser decorrente do meio que você vive, do teu ecossistema, ou de situações com as quais você vem sofrer, às vezes um trauma, um acidente, isso pode prender você dentro de uma linha do tempo, né? É isso aí. Conhece casos assim? Opa, vários. Só para colocar aqui para o pessoal, a gente, de repente, tentar simplificar o que é o trauma. A gente pode colocar assim, o trauma é quando a pessoa tem uma experiência negativa, obviamente, na história dela, no passado dela, e não aprendeu nada com isso. Não ressignificou. Não ressignificou. Aí acaba que vira um trauma, certo? Certo, certo. Isso pode ser através de um trauma físico. Tem muitas histórias de que pessoas, elas recebem, acontece um trauma, um acidente, e aquele acidente marca a pessoa e ela fica o tempo inteiro presa dentro daquela situação, daquela circunstância, daquela emoção, daquele fato, daquele fenômeno que aconteceu. Conheço casos que podem ser afetivos e até mesmo casos que foram profissionais. Uma demissão. Opa! Uma demissão, por exemplo, uma demissão... Quando a pessoa é demitida, gente, ela tem, assim, um gatilho emocional de fracasso que entra dentro da mente da pessoa e outro de rejeição. E isso, se não for trabalhado dentro da questão emocional que a pessoa carrega, isso pode fazer com que esse fenômeno fique imprintado dentro do seu sistema de memórias e vire um processo que evita com que ela tente buscar uma nova oportunidade, um novo desafio, porque o sistema, para proteger essa pessoa, vai sempre colocar empecilhos imaginários ou até mesmo reais para que ela não consiga fazer aquilo que ela quer. Então, por exemplo, se você tem um problema no seu passado aqui que não for resolvido, um, ele vai mexer com o seu sistema biológico, vai mexer com o seu sistema nervoso. Dois, ele pode estar atrapalhando você de desenvolver aquilo que você deseja, aquilo que você realmente quer fazer na vida. O que você quer, você desalinha com o seu propósito, a gente pode colocar assim, né? Desalinha. E aí, muitas das vezes as pessoas, só porque, como ele falou de acidente, às vezes as pessoas perguntam para a gente assim, ah, eu tive tal situação no braço, na perna e tal. Ah, mas não tem nada a ver não porque foi um acidente. E as pessoas acham que o acidente é do nada, né? Pois é, né? Só que o acidente é uma ressonância do universo. Muitas das vezes, o universo está ali, ó, te mostrando. Aí tem uma dorzinha, alguma situação no teu corpo, alguma leitura que você não fez e o universo continua lá, insistindo, tentando mostrar para você, querendo mostrar para você, até que você não enxerga e ele vai lá e pode te trazer em um acidente, ou uma topada, ou de repente está jogando um futebol, um vôlei, praticando algum esporte, aí se machuca e as pessoas acham que foi assim, ah, mas do nada eu me machuquei. Nada é do nada. Certo? Lei da ressonância. Essa lei da ressonância é muito engraçada, difícil de entender e até complicada, né? É complicadinha. Porque ela fala que você acaba atraindo aquilo que você vibra. Então, quando você está vibrando uma determinada frequência de infelicidade, insatisfação, raiva, mágoa, frequências baixas, isso atrai aquilo que está acontecendo ao seu redor. E voltando aqui, falando do passado, a gente tem que entender o que é passado. O passado, para todos nós, ele tem que ser visto como uma biblioteca. Isso. Essa biblioteca é onde você vai lá, consultar as suas experiências que você teve, olhar, checar aquilo, aprender com isso e tocar para frente, cuidar da sua vida aqui no presente. É o arquivo. Então, quanto tempo que a gente tem que ficar no passado, no nosso dia? Dá a fórmula, dá a fórmula. Já gravei isso no Positive Cast da rádio. Talvez você já tenha escutado, mas a gente vai repetir aqui. Fala aí. Então, 10% do seu dia, você tem que estar no passado. Se você tiver mais de 10% do seu dia no passado, podemos já começar a considerar que existe uma tristeza dentro de você, que você está sendo manipulado pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos e aí esse passado, ele está ali te abraçando. Se você está mais de 10%, você pode estar, além de triste, você pode estar o quê? Deprimido. E a depressão, ela é a perda da capacidade de você ter uma visão de alcance, de projeção daquilo que você deseja e, principalmente, a estabilidade e o prazer de você estar no presente. Então, mais de 10%, gente, se você está aí, mais de 10% do passado, para, para e começa a refletir. O que está te fazendo ficar tanto tempo dentro dessa linha do tempo? Hoje, você está numa condição atempestiva. Ou seja, está presa lá no seu passado. Então, 10% do passado, e quanto tempo tem que ficar no futuro? No futuro, 20%. 20%, que é onde você co-cria as suas ideias. Por exemplo, eu quero ser um psicoterapeuta XYZ, ou um atleta, tal, tal, tal. Isso é o seu propósito. É onde você criou, co-criou, aonde você quer chegar. Só que você tem que voltar para o seu momento presente, para tomar as atitudes corretas, para atingir o seu propósito. Ou seja, não fique mais do que 20% do seu tempo lá, morando nessa co-criação, que isso vai gerar uma ansiedade. Então, se eu estou no passado, eu vivo uma depressão. Depressão. Se eu estou no futuro, mais de 20% eu estou numa... Ansiedade. Então, eu tenho que ficar onde? 70% no presente. Momento presente. Porque o que importa é hoje, aqui e agora. Esse é o momento que a gente tem que viver. Não bote o seu passado no presente, nem o seu futuro no presente. A gente pode colocar essa frase assim também. Mas por que as pessoas não ficam no presente? E aí? Será que a gente dá aí uns 10 segundinhos para a gente pensar? Por que você não fica no presente? Qual a dificuldade de ficar no presente? Eu sempre falo da respiração. A gente tem um órgão, um músculo no nosso corpo, que é o diafragma, que é o músculo do presente. Até porque, vou fazer aqui uma analogia, né? Quando a gente coloca aqui um bebezinho recém-nascido num berço, você coloca ele deitadinho ali, você vai ver que o umbigo dele sobe e desce, sobe e desce. Aí daqui a pouco não pode isso, não pode aquilo. Desce daí, vai se machucar. Quando começa a engatear, andar, correr, vira uma loucura, né? Aí daqui a pouco cresce mais um pouco. Estuda para a prova. Vai ficar de castigo. Aí começa. Aí a nossa respiração, vamos levantar. Será que posso me levantar? Vamos só um pouquinho aqui, ó. Aí a nossa respiração, que deveria ser assim, ó. Diafragmática. Diafragmática. Começa a ficar aqui, ó. Apical. E o que a gente tem aqui no plexo solar é o ponto do eu quero, eu posso, eu mereço. Vou repetir. Plexo solar. Eu posso, eu quero, eu mereço. E eu agradeço. Aqui a gente tem o timo, uma glândula de produção de células de defesa e o coração logo aqui do lado, né? Então quando a gente começa a respirar por aqui, a gente sobrecarrega tudo isso, toda essa área, né? O plexo solar, o timo, o próprio coração que está ali. Então a gente sempre, nas minhas aulas de teatro, nos cursos de oratória, eu boto todo mundo, não importa a idade, para começar a respiração. Relembrar como a gente respira, certo? Deve ser por causa disso que as pessoas que praticam yoga, meditação, mindfulness, eles tendem a desenvolver uma capacidade maior de presença. E na presença, você dominando essa habilidade, essa performance, essa fisiologia na sua vida, você vai ter o quê? Uma capacidade também de melhores escolhas, escolhas mais assertivas, tomada de decisões com mais clareza, mas principalmente, eu acho que o que realmente faz a diferença e o que eu busco no presente, o que eu busco no presente com isso é a paz de espírito. A paz de espírito, ela é considerada e ela é adquirida quando você tem a sua consciência tranquila, quando você consegue fazer a sua higienização mental, quando você acorda no dia seguinte e você fala assim, eu não devo nada ao meu passado, eu não devo nada ao meu futuro, e é aqui que eu vou construir, é aqui que eu vou viver, é aqui que eu escolho viver. Falando de conta, o deserto, ele é um lugar de passagem, gente, ele não é um lugar de moradia. Por mais que os problemas estejam batendo na sua porta, por mais que você esteja hoje precisando sair de uma condição difícil que você se encontra, precisando desenvolver uma nova oportunidade, novos relacionamentos na sua vida, é no presente que a gente precisa desenvolver isso. Olhando para trás, buscando as informações do nosso passado, da nossa biblioteca, olhando para frente no nosso laboratório, onde eu vou criar essa questão imaginária, essa imagem, onde eu vou vibrar, como o Bono falou aqui, no coração, e atrair aquilo, é aqui que eu vou viver. Então a regra é, ame seus problemas, goste do presente e aprenda a respirar melhor. 80% da população mundial são respiradores bucais, 80%. Então nós já temos, assim, grande dificuldade em desenvolver uma questão de ficarmos no presente. Então se nós conseguirmos, pelo menos, ter a consciência de que é aqui que eu preciso viver, então isso já vai fazer uma diferença na sua vida, no seu ecossistema e, principalmente, nas suas tomadas de decisões e nas suas escolhas. Então, pega essa dica do DNA das emoções para a gente. Eu acho que a gente pode trazer uma frase que é o seguinte, para quem sofre da depressão, aliás, primeiro um aviso aqui, tá? Depressão, gente, não é frescura, não é bobagem. Você precisa, sim, de uma rede de apoio, você precisa, sim, de terapia e não tem problema nenhum você buscar ajuda, pedir ajuda. Aliás, uma das frases mais poderosas que existem, um dos pedidos mais poderosos que existem é me ajuda, não é isso? E uma das perguntas mais poderosas é, como eu posso te ajudar? Eu acho que isso também é muito importante. Agora, para quem sofre de depressão é o seguinte, não faça do seu passado uma sentença, e sim um aprendizado. Certo? Perfeito, perfeito. O passado é para ser ressignificado, o futuro cocriado e o presente vivenciado. É, então vamos colocar assim, 70, 20 e 10. 70 no presente, 20 é onde a gente cocria as nossas ideias e 10% é o passado, que é a nossa biblioteca, é o nosso arquivo. Você vai lá, puxa o arquivo, abre a gaveta, puxa a ficha, ah, tá, com isso aqui eu já aprendi. Guarda a ficha, empurra ali a gavetinha e volta para o seu momento presente. Mas aí as pessoas falam assim, poxa, tá, eu já entendi essa regra, eu já sei essa regra, já entendi, mas eu não consigo ficar no presente, eu só estou no passado. O que será que o DNA das emoções pode, às vezes, ajudar essa pessoa a interpretar, entender por que ela está no passado, ela não consegue ficar no futuro? A gente tem diversos lugares no corpo que eles servem como alerta, revelações, a gente chama de algoritmo do DNA das emoções, para que você entenda que muitas das vezes o seu corpo, ele não permite que você flutue de uma maneira suave, tranquila, satisfatória na sua linha do tempo. Então o nosso corpo, ele sempre vai chamar a nossa mente para a ação. Se você tem um bloqueio, uma disfunção, ou às vezes, né, um campo energético, a gente chama de campo de interferência no seu corpo paralisado, isso pode sim aprisionar você, tanto no passado quanto no futuro. Quer ver um exemplo disso? A gente tem uma articulação aqui chamada quadril. O quadril é uma articulação que serve como base de mobilidade de toda a coluna, mas também de todo o corpo. É através do quadril que você consegue fazer movimentos, amplos movimentos, até movimentos acrobáticos que até Deus duvida. Tem uma flexibilidade, né? A flexibilidade, e o quadril, ele vai para frente e para trás o tempo inteiro. É como se ele fosse, né, eu vou no futuro e eu vou no passado, eu vou no futuro e eu vou no passado. Nós entendemos com a questão do DNA das emoções que os problemas que acontecem do quadril para baixo, eles trazem um significado, eles têm uma leitura de que a pessoa já começa a revelar algum tipo de conflito que está relacionado ao seu futuro. Do quadril para cima, nós entendemos também que isso pode já começar a gerar uma leitura não verbal a respeito dos problemas que estão no passado. Então, daqui para... Quando você anda com as suas pernas, elas vão te levar para o futuro. E o tronco para cima, nós estamos falando aqui do passado. Então, assim, o quadril é o balanceio, ele é o mediador, ele é o meio campo dessa condição atempestiva dentro da nossa percepção sensorial. Quando o quadril, ele apresenta algum problema ou quando existe alguma disfunção, que seja ela no campo de energia ou até uma doença nessa região, nós temos que levar em consideração algumas perguntas, porque esse quadril, ele tem um código que chama-se abandono ou rejeição. Então, pessoas que foram abandonadas ou rejeitadas de certa forma, que aconteceram de forma real ou imaginária, eu posso nem ter sido vivenciado isso. E uma perda, né? Uma perda também muito grande. Eu posso nem ter vivenciado isso, eu posso só ter imaginado que eu fui abandonado, que eu fui traído. E se isso tiver uma proporção aonde eu não consiga o meu sistema nervoso dar conta disso, isso pode se instalar e ficar ali no quadril como uma dor, por exemplo. Então, uma dor no quadril é o quê? Uma área que fala de abandono e rejeição. Então, se uma pessoa traz esse tipo de sentimento para dentro da sua percepção sensorial, ela vai estar onde? Passado, cara. No passado. E esse passado, ele vira um fantasma. Ele vira uma sombra que fica o tempo inteiro falando no subconsciente de que foi abandonado, foi traído, foi rejeitado. E essa condição impede com que a pessoa, juntamente com uma questão física, possa se sentir bem no presente, possa se sentir motivada no presente, possa se sentir aberto para aprender coisas novas, viver experiências novas, sentar em mesas com pessoas novas, desenvolver projetos novos, ter resultados novos na vida. Então, olha só como o corpo, ele pode travar você, manter você preso a uma situação que você viveu no passado e impedir que você possa progredir na sua vida, cara. Está se identificando com isso? Então, vou dar dois exercícios para você, que eu já passei para alguns pacientes, meus clientes, como eu gosto de chamar. Bambolê. Ah. Bambolê. Porque aí você mexe o seu quadril e você vai estar conseguindo dar uma expurgada nessas dores emocionais. Certo? E a outra, tradicional, saia para dançar. Ah, eu não tenho para onde ir. Então, dança em casa. Dança sozinho ou sozinho, em frente ao espelho, com a melhor roupa ou sem roupa nenhuma, mas dance, porque isso vai te ajudar também. Bota música boa, cuidado com as letras das músicas, né? Porque muitas das vezes a gente adora determinada música, mas aquela letra, ela não está te ajudando. Não vou entrar em detalhes aqui, porque acho que você já percebeu. Mas dance. Dance, brinque, use o bambolê. Não pode ser qualquer música. Não pode ser qualquer música, não. Tem que ser música com letras positivas, porque senão você não vai sair desse lugar que você está e você quer sair dessa prisão emocional. Vamos colocar assim, certo, mestre? Rapaz, como é importante isso que você falou, né? Daquilo que você permite ouvir, né? Como a palavra, ela tem poder, né? A palavra, ela tem poder, ela traz essa frequência e tudo é frequência. Mas a palavra, quando ela entra dentro do nosso sistema auditivo, ela se torna realidade. Isso aí. Se torna realidade dentro da gente. Eu, dentro da minha palestra, boto um vídeo, inclusive, de uma máquina que mostra as ondas sonoras. E aí, de quando é uma coisa boa, de quando a letra não está falando de coisas muito boas. E a gente acaba recebendo aquilo. Aquilo vai entrando dentro da gente, vai entranhando dentro da gente, com perdão aí da expressão, e a gente acaba absorvendo isso. Então, tem que ter cuidado também com o que a gente ouve, tá? Existem muitas pessoas que estão presas ao passado, muitas pessoas que estão presas ao futuro. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela já lançou uma nota no passado, falando que o Brasil tem cerca de quase 30 milhões de brasileiros que sofrem de ansiedade. Então, assim, é importante não só tratar essa doença, que ela atinge centenas de milhares de brasileiros e outras centenas de milhares de pessoas pelo mundo, mas também você entender que você é o protagonista dentro dessa história. Não adianta só fazer medicamento, psicoterapia, ou buscar tratamentos alternativos. Você precisa entender o motivo pelo qual aquilo que você está investindo tempo, dinheiro e energia não está trazendo resultado. E isso pode ser um bloqueio, pode ser uma alteração no quadril que está remetido a um fato experienciado da sua vida. Eu tenho muitos, muitos casos de pessoas na clínica que apresentam dor no quadril espontâneas, como, por exemplo, a bursite. A bursite é uma doença que se instala no quadril, que ela tem como causa não só o abandono, a rejeição, mas também o excesso de obrigação que a pessoa carrega na vida dela. Então, ou seja, cada área, e a gente vai ensinando aqui para você, com o passar dos nossos treinamentos, nós vamos entregando para você aqui códigos, que se eu fosse você, eu ia anotando, ia anotando para que você possa fazer. Vamos falar de outra aí, já falou da bursite, que já foi tema na rádio e vai ser tema aqui também. Vou dar só um spoilerzinho, né? A gente chama de a bursite, segundo a psicosomática do DNA das emoções, é a pessoa que é escrava das obrigações. Mas aí quando a gente for falar disso, a gente vai falar sobre em que parte do corpo que a bursite pode atacar e a gente vai fazer uma leitura mais precisa aí para você. Mas inclusive no quadril, a gente tem essa questão, é uma forma de você entender que você precisa sair disso. Falamos do passado, falamos do futuro, e como é que a gente fala do presente? Mais o quê? O que mais eu posso ficar no presente? Além de bambolê, além de dançar, além de tratar e entender que o quadril tem esse meio campo, ele tem essa permeabilidade de você conseguir ir para frente, para trás, futuro, passado, e se manter no presente. Qual mais a gente pode pensar aqui? O que a pessoa precisa entender de presente? E aí? O que você precisa aprender a entender de presente? O que o teu presente... Você fala muito isso, cara. A palavra presente. O que é o presente de você estar aqui? Você já parou para pensar por que o nome é presente? Presente. Essa dádiva divina da gente estar nesse momento presente, vivendo, respirando, aqui e agora. Já parou para pensar nisso? Porque o nome é presente e não é à toa? Então, o nosso presente, nós entendemos o DNA das Emoções, que é uma capacidade de você desenvolver crescimento e colaboração na vida. Quando você está alinhado com essa proposta de crescer e colaborar, você está alinhado no seu presente, e o presente vai se tornar satisfatório. Você vai gostar dele. Você vai até gostar dos seus problemas. Você vai até gostar dos seus problemas. Quando você entra dentro desse processo de crescer essa consciência e colaborar, porque o que acontece na vida real, no jogo real, é que muitas pessoas, elas não entendem que isso precisa ser construído de uma maneira igual. E qualitária. Equalitária. Equalitária. Tem que crescer de maneira equalitária. Ou seja, no momento que eu cresço, eu colaboro. Se eu só cresço e não colaboro, essa conta não vai fechar. A pessoa vai viver por coisas, não por pessoas. E se eu só colaboro e não cresço, eu vou viver só por pessoas e não vou viver por coisas. Então, essa conta, quando eu entendo que o DNA humano, ele tem uma relação de você poder desenvolver paralelamente essas duas frentes, você vai estar gostando do seu presente, aliado ao seu presente. Claro, vivenciando essas dicas aqui também, de você manter o seu corpo. O seu corpo, ele é o veículo que vai te levar para o seu objetivo, para o seu crescimento, para que você possa aqui estar vivendo essa experiência humana na Terra, da melhor forma possível. Então, o combustível e a rota, cara, é conosco. A manutenção é conosco. A gente precisa desenvolver isso na nossa consciência. É isso, perfeito. E aí, esse Positive Cast fez sentido para você? A gente espera que sim. Então acompanhe a gente, o Instagram está aí, tanto o da rádio como o nosso, o YouTube e tudo. Então segue a gente e vem com a gente, porque a vida pede mais positividade. Positividade.